Bom dia pra você na tela da TVUP, manhã de sexta-feira, as ocorrências policiais verificadas aqui na área do 14º Batalhão da Polícia Militar, contando com o apoio de Panevita, Bagueteria, Primatec, Cometa Peças Agrícolas, Marmitaria Emporio Grius, Sonata Musical, a ProSoja Mato Grosso, Speed Racing, Lírios Hotel, Academia Boston Fitness, Lava Jato do Joãozinho e Restaurante Fênix. As informações, três ocorrências policiais foram verificadas aqui na área do 14º Batalhão da Polícia Militar. Dentre essas ocorrências, uma pessoa comandada de prisão foi conduzida à presença da autoridade. A guarnição urbana foi chamada para, desta forma, conduzi-lo até a presença da autoridade. Uma segunda ocorrência, uma senhora foi até uma agência bancária no dia 24 deste mês, lá fez o serviço, quando chegou em casa, percebeu, desta forma, a ausência da sua identidade, um extravil de documento. Imediatamente, verificou-se a falta deste documento e registrou-se o boletim de ocorrência. E, por fim, um coordenador de um lar de menores aqui no município de Primavera do Leste, registrou, desta forma, a saída de duas menores, sendo que uma dessas, duas menores, uma de 13 e uma de 15 anos, uma foi encontrada e a outra não foi. Desta forma, essas menores fugiram de um lar aqui no município de Primavera do Leste. Foram as três ocorrências verificadas aqui na área do 14º Batalhão da Polícia Militar. Nós contamos com o apoio de Restaurante Fênix, Lava Jato do Joãozinho, Academia Boston Fitness, Liris Hotel, Sonata Musical, a ProSoja, Marmitaria Emporio Grills, Cometa Peças Agrícolas, Primatec, Banevita Bagueteria e Speed Racing. A você, um grande abraço, obrigado pela companhia, acompanhando sempre a TV UP, feita para você.